Beleza, então galera, bora ver aqui quem foi o criador do ultimo vídeo, mano, bora aqui carregar os comentários, né velho, bora ver aqui, mano, vai, 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 carrega, bora, 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 né E galera, mano, pra vocês que tão perguntando cadê o vídeo de Minecraft, mano, relaxa, tá galera, que eu vou ficar trazendo o vídeo de Minecraft, tá Hoje eu só vim trazer mais um vídeo de Roblox aqui, né mano, só pra não ficar muito, sei lá, velho, assim, né mano, eu só vim trazer um vídeo de Roblox mesmo, né Mas galera, vencedor desse vídeo aqui foi a Jaqueline, beleza mano, parabéns aí pra ela, né Se você quiser participar, mano, só seguir a segra tudo certinho na descrição, beleza mano, entre lá no primeiro link da descrição Quando o meu fã clube chegar a 85 membros, teremos sorteio de 50 Roblox lá, então não percam, beleza E também galera, entrem no meu Discord, velho, lá eu faço 3 a 4 sorteios de Roblox por dia, galera, isso mesmo, mano, por dia, velho Então vocês também não podem perder, beleza E galera, mano, assiste esse vídeo até o final, mano, que esses códigos, mano, te dão uma stand de graça, velho Uma stand de graça na Anime Fighting Simulator, beleza mano Então assiste o vídeo até o final pra você saber todos os códigos, todas as informações desse jogo, beleza, galera É isso, galera, continue com o vídeo agora, tchau Oi, gente, gente, galera, o que vocês estão aí? Bom, galera, o vídeo de hoje aqui, mano Estou aqui, né, galera, pra gravar aqui pra vocês, né, mano Anime Fighting Simulator, né Um jogo aí, né, mano, bem daorinha, né, velho Eu já gravei aqui no canal, né, mano, e eu decidi trazer ele aqui de novo, né, mano Teve um update aí, né, mano, chamado Overhaul, né, mano Não faço a menor ideia do que seja isso, né Mas, enfim, né, galera, nessa update aqui, mano, também saem alguns novos códigos aí, né, mano Ou alguns códigos que vocês talvez já saibam, mas muitas pessoas não, né, mano E, velho, esses códigos, mano, você consegue, se eu não me engano, acho que uma stand de graça, galera Isso mesmo, mano, uma stand de graça Então, tipo, você começou agora ou não joga mais aqui porque você não consegue nada, mano Agora você vai conseguir uma stand, beleza E, galera, mano, antes de mais nada, eu queria pedir a todos vocês a se inscrever no canal, beleza, mano Deixar o like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos Porque, mano, esses vídeos aqui dá meio trabalho achar esses códigos, né, mano Mas, enfim, galera, ó Vamos clicar aqui no Goku, mano Bora ver essa classe aqui, mano Será que já dá pra gente pegar? Beleza Tá, a gente precisa de 1k de... Nossa, 1k, velho 1k daqui é esse... Nossa, vai demorar um pouco Mas, beleza, galera, ó Vou mostrar aqui pra vocês agora os códigos, beleza, mano Vocês vão clicar aqui nesse passarinho do Twitter, beleza, mano Clicando aqui vai aparecer essa tela Após aparecer essa tela, galera, vocês vão aqui E vão editar esse código aqui, mano Esse daqui é o primeiro código, beleza, mano Vocês vão dar enter aí, né Tá aí o primeiro código, né, galera O segundo, galera, é esse código aqui, né 125k, tem que o... Beleza Vocês vão dar enter aqui, beleza, mano Sucesso aí O segundo código O terceiro, na verdade, né, galera É esse daqui, né, mano Christmas19, né, galera Tá aí, mano Pra quem não conseguiu ver Só pausou o vídeo aí bem rápido, beleza, mano Tá aí O outro código agora, galera É esse daqui, né, mano É bastante código que tem aqui, né, velho Que é esse daqui, né, mano Vocês vão usar ele aí, beleza E, velho Vamos aqui pro último código, né, galera Que é esse daqui, ó 575, beleza Vocês vão dar sucesso aí, mano E tá aí, velho E, bom, né, galera O que a gente conseguiu com isso aqui, mano Simplesmente Vocês não conseguiram stand ainda Por quê? Porque vocês não compraram, beleza Mas o seguinte, galera Vocês também conseguem dinheiro, né, velho Aqui, ó Dinheiro Vamos ver aqui, galera Vamos... Vamos ele comprar stand, né, galera Vocês vão spawnar aqui, né, velho E é o seguinte, galera Vocês vão vir até aqui, mano No journey ali, ó Vamos chegar até ali nele E bora comprar uma stand aí Muito louca, velho Bora ver o que vai vir, mano Pode vir qualquer stand Pode vir boa, pode vir ruim E, velho Bora tentar aqui, né, mano Vamos chegar aqui nele Mas vai clicar aqui nele Vamos dar um pushace, né, galera Com os códigos aí Bora ver É uma stand boa Opa Killer Queen, galera Boa 9% Mano Killer Queen é bem da hora, né Vamos vir aqui, mano Bora vir especial Aqui ele, né Nossa Esse click aqui é bem estranho, né Mas vamos ver aqui como é que ele é, né, mano Vamos apertar a 5 aqui, né Pra spawnar ele E tá aí, galera Olha que louco, mano Vamos apertar a Z aqui com ele, ó Olha que louco, mano A Punch Barrage, né Esse daqui, né, velho É um pouco lerdo, né, mano Mas tá aí, velho Pra vocês, né E o mais legal disso tudo, galera É que, tipo Se você ficar batendo assim, ó Sem nada Ela fica batendo também, né, velho Então, tipo Bem legal, né A outra coisa também Que eu queria mostrar, velho Os ataques dela Vamos mostrar aqui, ó O X Vamos ver o que o X faz Não sei Acho que o X explode A pessoa que tá na frente Se eu não me engano Vou sei o que que ele faz Nossa Muito louco, muito louco Eu acho que tem mais um ataque, galera Vamos ver aqui Tem o X, o C E o V, galera O V, mano Vamos ver aqui como é que é o V Vamos ver o V Olha que louco Ele joga uma explosão, mano Muito da hora esse aqui, né, galera E, mano Como eu falei, velho Pode ir em qualquer stand, né Mas, enfim, galera Aí você conseguindo aqui, velho Você já pode vir aqui farmar, né, mano Com esse stand Eu não, né, veja se você desativa Sua stand aí, né Aí você pode desativar Vai, desativei Como é que é Aí, beleza Desativei ela aqui, né, galera E, beleza, mano E, velho Vocês podem Ah, entendi, beleza E, mano Agora vocês podem farmar aí de boa, né, mano Na verdade, galera Nem sei se compensa Comprar stand aqui, né, velho Acho que dá pra comprar outras coisas Tipo a Cagunha Ou sei lá Devfruits Esses três aqui, né, mano Mas eu não Eu não vou comprar, né, velho Porque eu não faço a menor ideia De onde vende esses negócios, né Mas, enfim, galera Bora ver o que eu preciso, mano Eu preciso de um card de força De durabilidade e de chakra Tá, de força Eu acho que eu já vou conseguir, né, mano Agora de chakra, mano Vai ser um pouco mais complicado, galera É, mano A durabilidade Ó, o soco eu já consegui, né, mano Então eu não preciso mais fazer, né Mas agora a durabilidade Vai ser um problema, galera Um problemão Mas, beleza, velho Vamos comprar aqui Esses negócios aqui também Pra dar upgrade Vamos comprar Tá, acho que assim já tá bom, né, mano Que eu preciso também juntar 100 ali Não, não é verdade Não, vamos comprar mais um aqui De chakra, né, galera Vamos comprar mais um aqui De chakra, beleza Pronto Agora, mano Bora dar aqui upgrade, né Da durabilidade, né, galera Vamos ver se eu acho Algum lugar aqui, né, mano Ah, não dá, velho Não dá pra gente ir andando Nem com chakra, assim Ativado Mas, enfim, galera Vamos continuar aqui, velho Farmando, né Que se tem negócio Que é tipo simulator também, né A gente pode ativar stand aí, né, velho Vamos ativar stand aqui Pra ela farmar junto com a gente, né Bom que ela fica batendo aí, né Nos outros Que vem encher o saco, né Mas só vocês treinar aqui, né, velho Na safe zone, né, mano Que já vai ficar tudo tranquilo, né Mas, enfim, galera Vamos ficar vendo aqui, ó Quantos que faltam, mano Falta um pouquinho ainda, velho Mas vamos tentar aqui, né, galera Mano, eu quero ver O que tem naquela árvore ali, galera Vamos ali na árvore rapidinho Bora ver o que a gente tem ali, ó Bora chegar ali, né, mano Ó, aqui também tem double Será que tem dash? Ah, não sei, velho Aqui antes de chakra Beleza, mano Vamos ficar farmando aqui, né, galera Ó, vamos ficar farmando aqui de boas, né Mas vamos continuar aqui, né, galera Ó, vamos ficar aqui, ó Fazendo flexão igual um doido Beleza, mano Tô até ganhando coin Mais esse negócio aqui, né, velho E, mano, velho Você consegue uma stand aí de boa, né, velho Deixa eu ativar ela aqui, mano Eu vou ficar com ela aqui, mano Esse killer queen aqui, mano Olha a cara desse bicho aqui, mano Até que tá bem da hora, galera Até que tá bem da hora ele aí, mano Feito, né E, galera, mano Desculpa se estiver ouvindo algum barulho de fundo, né Mano, infelizmente não tem como tirar de novo, né, velho Mas... De boa, mano Relevem aí, beleza E, velho, bora ver aqui, mano Isso já foi pelo menos 500, velho Ó, já tamo conseguindo aí bastante, né, galera Ó, 200, né, velho A gente só precisa de mil, velho Nossa, isso aqui vai ser muito difícil, galera Mas vamos tentar aqui, né, galera Mano, na verdade Eu queria achar um lugar do mapa Que dava pra o... Dar upgrade em durabilidade, hein, galera Seria bem interessante, mano Achar isso daí Mas enquanto a gente não acha, né, galera Vamos continuar farmando aqui a durabilidade, né, mano E bora ver, velho Se eu conseguir comprar pelo menos uma classe, né, velho Nesse vídeo Bora tentar aqui, né, galera, ó Não, mano Eu vou fazer o seguinte, velho Acho que eu vou explorar o mapa, galera Acho que eu vou... Nossa senhora, velho Porque eu fiz... Vamos ver como é que tá o mapa ali, galera, ó Vamos chegar ali nele, ó Vamos dar um double jump aqui Mano, onde é que será que a gente coisa, velho? Ah, não sei, galera, mano Esse mapa aqui, sei lá, também, velho Vamos continuar aqui, ó Tá, é... Tá, vamos conseguir aqui, ó Beleza Tá, mano Vamos mudar o upgrade também na chakra, né, galera Aqui, ó, no chakra, mano Bora ali, ó Mano, deixa eu dar o mesmo upgrade aqui na agilidade, né, mano Speed também é essencial nesse jogo, né, galera Galera, mano Eu dei uma farmada aqui, né, no chakra, né, velho Bora ver aqui quanto que já tá, velho, ó Já tamo com 136, né, galera Já tamo conseguindo bastante aí, né, velho E, mano, parece que aquele cara queria falar comigo Depois que eu conseguisse 100 poder de chakra, né, mano Bora ali dar uma conversada com ele, né, mano Eu tô com o meu stand aqui muito louco, velho Esse killer queen, mano Olha a cara dele, velho Muito da hora, né E, mano, vamos clicar aqui no bang, ó Beleza Tá, peraí Eu já tenho uma quest pra você, beleza Deixa eu pegar a quest dele, mano Ah, beleza Ganhar 100 chakra Beleza, suave, ó Vamos chegar aqui, galera Vamos ganhar 100 chakra 96 E pronto, mano Já consegui Vamos lá conversar com ele já E, mano, vamos ver Que, velho Que essas quests aqui, mano Você consegue mais coisa, né, velho Eu tô aprendendo um pouco sobre esse jogo, tá, galera Eu não sei, velho Eu não Mano, eu nunca Eu quase nunca jogo aqui, velho Vamos ver o que agora eu preciso Quest Ahn Sword skill Beleza, ó Opa, aí eu vou ganhar mais uma Catana Sword, galera Isso é bom, mano Vamos mudar o upgrade aqui na Sword, né, galera Depois eu vou pro de classe, né, mano Não tem muito segredo isso daí, né Mas bora tentar aqui fazer as missões primeiro, né, galera Já vamos mudar o upgrade aqui, ó No negócio, né, velho Mano, tá bem fácil também, né, galera Depois que você expõe tudo esses códigos aí, mano Fica muito OP, né, galera Aqui, ó, beleza Já completei, né Vamos chegar aqui no cara Vamos ver o que ele tem pra mim, beleza Ahn O que eu tenho que fazer agora Nossa Nossa, 1k, galera Nossa, velho Vai demorar muito, galera Mas, velho Vamos ver se ele Eu acho que Ah, isso, galera Eu ganhei uma espada, galera Olha que louco, mano Agora eu ganhei mais 40 de Sword skill, galera Mano, tá muito OP isso aqui, galera Muito OP mesmo E vai ajudar demais vocês aí, né, mano Vamos continuar farmando aqui Meu chakra, né, velho E, mano Tem muitas coisas aqui ainda pra farmar, né, galera Como, por exemplo Conseguir Mais 1k de strength, né, mano Que eu não fui burro E não peguei a quest dele, né Mas, mano É isso aqui o vídeo, velho Espero que vocês tenham gostado Espero que o código ajude vocês, né, galera Mano, espero realmente que ajude vocês aí, né, mano Que, velho Olha que da hora, mano Eu ganhei um Killer Queen, mano Vocês podem ganhar até o Made in Heaven Imagina que louco, velho Eu não sei se esse aqui tem o universo reset, né, mano Mas é bem da hora, hein, né, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, galera Valeu Falou Fui E tchau